O primeiro dia de sessão plenária foi marcada pela presença de grande parte dos deputados e muita interação entre eles, inclusive entre os líderes da situação e oposição ao governo de Sergipe. O deputado Luciano Pimentel, do PP, abriu os trabalhos no pequeno expediente e parabenizou os novos colegas, ressaltando o papel de cada parlamentar na construção social. Quero desejar a todos os deputados que sejam bem-vindos e que possamos juntos construir melhores dias para o povo sergipano. Estaremos aqui irmanados, buscando sempre, em algumas oportunidades, uns ter um posicionamento divergente, mas o que vale que aqui é o extrato da sociedade. Nós estamos aqui representando o povo sergipano e por isso nós devemos nos dedicar e dar o melhor de nós para que possamos realizar um grande mandato. A deputada Linda Brasil também utilizou a palavra. Ela falou da importância de uma mulher trans estar ocupando pela primeira vez o cargo de deputada estadual, destacando que a educação deve ser primordial para mudar a sociedade. A responsabilidade é muito grande de ser a primeira, mas quando eu sei que eu não serei a única e a última, que outras possam ocupar, isso me dá forças para continuar. Estou muito feliz de estar aqui representando tantas bandeiras, não só para a nossa comunidade LGBTQIA+, mas principalmente para a educação. Eu sou mestre em educação, eu acredito que a base da transformação e da luta por justiça social no nosso país tem a base da educação. O deputado Garibaldi Mendonça, do PDT, pediu uma parte durante o discurso da deputada Linda Brasil, também reforçando o marco histórico da presença de uma deputada trans na Alese. Eu quero dizer a vossa excelência que pela primeira vez aqui nesse plenário nós temos uma mulher trans, e isso é muito importante para o nosso parlamento. E dizer a vossa excelência que essa casa aqui é uma casa de representação do povo de Sergipe. Se é uma representação, se é uma casa do povo de Sergipe, ela independe de raça, gênero, classe social. Portanto, quero dizer a vossa excelência que vossa excelência é muito bem-vinda aqui a esta casa, que Deus proteja o seu mandato e consiga, claro, atingir os seus objetivos aqui nessa casa. Outro parlamentar que interagiu com a deputada Linda Brasil foi Marcos Oliveira, do PL. Eu não tenho dúvida que essa nova formatação, com uma nova ação de mais de 60%, ela reflete uma necessidade da sociedade sergipana. Linda, muita força, muito sucesso, muito babado pela frente, como disse você, para que a gente possa enfrentar, obviamente, as pressões, as discussões, mas com respeito, nunca sem perder a ternura. Eu não tenho dúvida que teremos muito trabalho pela frente, e você tem torado os arames, você tem sido referência dos assuntos que se propõem a debater, desde a Câmara de Vereadores de Aracaju e agora, como deputada estadual, representante de todo o povo sergipano. Parabéns, Linda. A deputada também falou que já tem projetos prontos para serem protocolados, que abrangem diversas áreas sociais e não apenas as lutas das comunidades LGBTs. Além da luta das categorias, dos movimentos sociais, a gente já está construindo alguns projetos, já tem alguns, né, a gente só está esperando poder estar liberado o sistema aí para a gente protocolar, ligado à questão da agroecologia, ligado à questão das mulheres, da violência contra as mulheres, um banco de emprego para as mulheres vítimas de violência, e outras, tantas pautas ligadas à questão das comunidades tradicionais, pesqueiras, quilombolas. A deputada Lidiane Lucena também estreou na tribuna da Lese. A parlamentar falou da luta da mulher para ocupar os espaços na sociedade e disse que irá lutar por mudanças na área da saúde. Além, claro, da minha bandeira da vida, né, eu sou uma mãe atípica, então eu trouxe isso para cá e vou continuar trazendo, porque a gente precisa muito, porque você ser mãe já é muito difícil você ser mulher, você conseguir trazer o seu trabalho, você conseguir cuidar de seus filhos, a gente já é muito sobrecarregado. E quando você é uma mãe atípica, você é ainda mais sobrecarregado, porque a gente sabe da falta de espaços que existe. Além disso, como médica de saúde da família, como médica do SUS, eu trago para aqui também essa pauta da saúde, da gente ver de que maneira a gente vai conseguir desafogar os nossos hospitais, de que maneira a gente pode também equipar melhor as nossas unidades básicas de saúde. O deputado Luizão Dona Trump, do União Brasil, iniciou o pronunciamento agradecendo os votos que teve e também agradeceu ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O parlamentar relembrou do período da campanha, inclusive contando agressões verbais e preconceito racial que sofreu. Luizão destacou a importância da lese para o desenvolvimento de Sergipe. Trabalhar muito, como falei agora na tribuna, sobre o fortalecimento do parlamento, que é fundamental isso aí para a gente poder mostrar ao povo sergipano o quanto é importante o parlamento sergipano. É uma casa de extrema importância. E vamos trabalhar. É só o começo, é só o começo de uma nova história, né? Trabalhar muito pelo povo sergipano, não só trabalhar por quem votou em mim, mas sim por cada sergipano, fazer valer cada centavo pago de imposto por cada sergipano para poder estar fomentando aqui o nosso parlamento. Outro parlamentar que utilizou o grande expediente foi Marcos Oliveira, do PL. Ele falou da sua trajetória política, incluindo a chegada à Câmara de Vereadores de Itabaiana. O parlamentar destacou sua contribuição ao município, dizendo que essa experiência irá ajudá-lo no trabalho de deputado estadual. A gente tende a trazer por natural a nossa experiência, a nossa vivência enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara também de Itabaiana, e membro de um projeto que foi transformador para a nossa cidade. Eu não tenho dúvida que a nossa cidade cresceu muito, que a gente desenvolveu pontos extremamente importantes para o nosso povo. E isso fez com que ecoasse para o todo o Estado o nome do nosso grupo. Então, o que é bom na política, ele deve ser preservado. O que é bom na política e as boas práticas, elas devem ser ressaltadas. O líder do governo, deputado Cristiano Cavalcante, do União Brasil, falou sobre os avanços já percebidos no governo de Fábio Mitidieri. O governador Fábio Mitidieri, a gente viu a vontade de trabalhar, a desenvoltura, o foco que está no desenvolvimento do Estado, na geração de emprego e renda. E eu pude acompanhá-lo, como disse na tribuna hoje, a uma viagem à Brasília, e pude ver em todos os ministérios que ele percorreu, o quanto ele já está trazendo para o nosso Estado. A exemplo do SISB, que é o selo da agropecuária, que permite com que os laticínios vendam os seus produtos para fora do país. Isso vai fomentar a economia, vai gerar emprego, vai gerar renda. Então, fora isso, as estradas também, na saúde, no Ministério da Saúde, que agora já vamos começar com o Opera Sergipe, onde várias cirurgias eletivas que estão represadas vão poder, as pessoas que estão nesse aguardo, ansiosas, vão poder realizar o seu procedimento. Em vários outros ministérios também, como no Ministério da Pesca, a gente pode ver a receptividade do ministro André de Paula, que vai ajudar aqui na construção desse ancorador aqui, próximo, em frente ao mercado. Porque nós aqui na Lese estamos na expectativa das matérias que serão encaminhadas para aqui, para que possamos apreciá-las, discutir, aprimorá-las, e dessa maneira levar o melhor para o povo do nosso Estado. O deputado Jorge Passos, do Cidadania, também utilizou a tribuna e já demonstrou seu posicionamento como líder da oposição. A gente agradece, primeiro, a confiança dos colegas deputados oposicionistas que nos deram mais uma vez essa oportunidade de liderar essa bancada aqui nessa casa. Mas, lógico, uma oposição responsável, propositiva, que vai sim cobrar do governo do Estado. Afinal de contas, o governo alardeia que está em situação melhor do que quando o Belivaldo recebeu do governador Jackson Barreto. Então, nada mais justo do que a gente já mostrar alguns cenários e algumas dificuldades que o povo de Sergipe vive com relação à falta de emprego, à falta de renda, pessoas passando fome, obras públicas sem a devida qualidade. Esses e outros temas serão os que nós levaremos para a tribuna e faremos aí o bom debate com o líder do governo. Dois deputados que já se declararam da oposição ao governo do Estado se manifestaram sobre o discurso do deputado Jorge Passos. Que estaremos aí junto nas trincheiras do bom debate para que a gente possa representar bem o nosso povo e aquilo que você, Vossa Excelência, achar que deva ser de encaminhamento, nosso bloco vai estar sempre à disposição. Um abraço e sucesso. É importante que haja, sim, situação, oposição, debate, mas que possamos ser como resguardo a nossa Constituição, um poder independente, autônomo, para que a gente possa contribuir para fortalecer o poder executivo, que é ele que administra todo o orçamento. E a gente aqui vai fazer com que o que o senhor disse aqui, que o dinheiro seja investido de forma correta, que a gente fiscalize, que não construa principalmente rodovias. Você falou de uma, mas eu lembrei na campanha de uma de aqui da BAM, a Agarco Cardoso, que tinha sido recentemente inaugurada, estava todo cheio de buraco. A gente sabe que há a falta de fiscalização, que um grande dinheiro quer investir por empresas que não prezam pela qualidade do serviço. E também falar de empregabilidade, a gente tem que falar de garantia dos direitos trabalhistas. É isso, muito obrigado. Encerrando os pronunciamentos, o deputado Marcelo Sobral, do União Brasil, disse que seu propósito é contribuir com o desenvolvimento de Sergipe, através do trabalho na Assembleia Legislativa. Nós tivemos uma renovação muito grande aqui na Assembleia Legislativa, que foi a vontade do povo sergipano. E é com essa vontade, com esse todo prazer, com essa força do povo sergipano, que a gente vem desempenhar um novo papel aqui na Assembleia, para fazer diferente, mas fazer mais, junto ao povo sergipano, aos meus colegas nobres deputados, que a gente tem que desenvolver o nosso Estado de Sergipe. Foi essa a vontade que o povo determinou nas urnas, e é isso que nós vamos levar através do nosso mandato. Desenvolver o povo sergipano, e o nosso Estado ainda mais, gerando emprego, gerando renda, desenvolvendo o turismo, que é isso que a gente precisa, gerar emprego e renda para toda a população sergipana.